Ótima noite pra você ligado na tela da EA Sports, o tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Expectativa de um bom espetáculo pra hoje, que seja um grande jogo, torço por isso, Caio. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga. Vamos torcer! A pinta ao árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados a fim de jogo. Tem apoio chegando por ali. Pra fazer! Defesaça! Defesaça! Lei da vantagem aplicada, houve a falta, a arbitragem mandou seguir Bloqueia o chute O árbitro apita, falta, pesada, será que vem cartão? Eles vão ganhando o campo no ataque, houve o toque antes de sair, é arremesso Cardoso Que bola enfiada, vamos ver, inacreditável a defesa O contra-ataque está desenhado, olha só Continua avançando Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão Um Vieira Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo Vão descendo, ganhando o campo Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque Bola enfiada para correr Voa nela o goleiro e pega Atenção, mandou para trás Desarma bem, sem falta na área Opa, saiu, é lateral Se fizer, passa a frente Cardoso Dias Vai sair pela língua de fundo, é só tiro de meta Falta O árbitro vai chegando Os jogadores pedem cartão Pressão nele Ramires Bateu a marcação Mas aí ele aparece na cobertura, mata a jogada Que a avenida na ponta está livre, pode partir Alô Galvão, cruza, que é que sobe Gol Que isso, que voleio que ele acertou Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa estava desarrumada E que bonito foi esse movimento para se posicionar Antes de encher o pé de voleio E quem gostou demais foi o técnico, o Guga Com um gol de vantagem A vitória fica bem mais perto agora Olha a festa dele Eu confirmo placar um a zero Ramires Temos mais dois minutos para a bola parar de rolar Acabou Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho tem mais Opa Primeiro tempo Ok, gostei dessa figura aí, Caiô Olha, Vilani Não dá para criticar o cara que fez gol no finalzinho E deu a vantagem para o time antes do intervalo, né? Começa o segundo tempo Bola rolando aqui no estádio Olimpícico Se levantar a cabeça dá para tocar A rapaziada toca de lado Busca o espaço tentando empatar o jogo Boa chance para empatar Chega bem na bola Chega bem na bola Manda para a lateral Movimentação na beira do campo Substituição Quem entra? Quem sai? Caiu, Jorge Calbot Tira a bola Cardoso Vai carregando Vai carregando A rapaziada aparece para o jogo Chegamos à marca de 15 minutos Caiu, Jorge Na bola Na bola Recupera sem falta Protege Tem marcação Cruzamento interceptado Para na marcação Bola desviada Continua a blitz Escanteio Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Atenção Cruzamento Para a movuca Acerta a arbitragem Falta Dias Bem no lance Para evitar a saída Atenção Pode vir perigo No ataque E a chapa esquenta Foi falta A arbitragem Deixa o jogo seguir Aplica a vantagem A galera Manda chutar Para o gol Rouba a bola Na boa Na moral Na defesa Ramirez Marcação alta Recupera a posse De bola No ataque Na bola Limpo Desarma Tem opção de passe Entramos na reta final Eles vão segurando A vantagem Que é de apenas um gol Eles buscam Um empate Pode ser o último lance Agora Perde a bola Acaba a chance Do ataque Usa o corpo Como se fosse escudo É para ampliar É para ampliar Atenção Pega o goleiro Pega o goleiro Está viva Oportunidade desperdiçada Oh meu pai Fim de jogo Para vibrar Para vibrar com a galera Na arquibancada Vencer em casa É sempre bom Vilani Foi um jogo equilibrado O que valeu mais Foi a eficiência Isso fez toda a diferença Nessa vitória Por um gol Olho no destaque Da partida Caioba Gostei A gente tem que elogiar A atuação De quem marca O gol da vitória Vilani Ele foi decisivo Quando a chance apareceu